Aí, meu Deus. Já vou pegar o link lá pra mandar pra geral. Continua. Vai embaixo, Jack. Uhul! Ei, me ensina, Jack. Não, não, me ensina, Jack. Me ensina. Me ensina o que? Me ensina como é que faz isso aí. Sei lá. O que é que tu tá fazendo? Com esse papo de parede animado que eu tenho, moço. Grande coisa. Tem alguém ouvindo aí? Olha o cara do jogo que tá conversando. Você vê como é que é a... Tem alguém ouvindo aí? Tem alguém ouvindo aí? É essa aqui? o cara ficou assim, não tem alguém ouvindo ai, meu tadinho deus você falou que ia faro? o cara que, tem alguém ouvindo ai, com vontade de conversar com ele mas não sei como é que aperto pra conversar com ele furação de voz, esquadrão e se eu falar, não vai apagar ele já estrelado, mas ficou aqui a minha hora caçando um viado, não acho que foi porra nenhuma a gente vai cair na onde, pô? agora é super bloom ali beleza, pô você é o Heisling? isso oi? o número 4 não foi tu que falou não né? não só o 3 beleza esse jogo, a gente joga junto com as pessoas que estão no celular? joga joga é o Igor de Araguai né? beleza por que? tu é PC? eu to no PC, pô aquele que vê essa canção pro PC tem celular, pô deixa eu te mostrar um vídeo aqui sim testou do jogo, dá uma bugada aqui, demorou uma delícia tá demorando agora, acho caiu alguém aí aqui não tem visto não aqui aparentemente tá suado né? tem capacete épico aqui em baixo opa, olha eu pego pegando a caixa bem aqui em cima efeito 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 mais caixão vazio aparentemente não tem ninguém aqui não tem cara comigo, não tem tira aqui ninguém tem cara aí? é do seu lado? não, do meu lado não, mas bem perto, com isso que eu tenho tira mas é tira em você? aparentemente foi ah já vi ele tá na ponta da escada tá nas minhas costas pisando atrás de mim deitei um, deitei um, deitei um analisei tem um chegando meio aqui nas minhas costas tô contigo, tô contigo mandei pra lua não sei se tem mais você cai direita ele deve ter aí você não cai direita não não, eu deitei um parceiro dele aqui embaixo agora sim o jogo me quer agora ali pra outras casas ali de cima tu joga faz tempo? nada pô opa, o cara aqui em cima aonde? aqui atrás já vi derrubei eu joguei um só do time eu joguei no celular por um pouquinho um dia, só que joga uns 5 times esse cara não vai deixando aí essa caixão vazio é muito forte você tá com ela também? tô e a minha tá full só falta caixão em trás também tô com ela eu vou deixar aqui em cima tem um rifle filha dos céus eu tô de capacete raro aqui quero, aceito o cara, a movimentação desse jogo eu achei ela muito top é da hora mesmo tem um carro aqui tem cara deitendo aqui tem cara lá em cima deitei, deitei deitei ele em cima do morro, em cima do morro tem mais um? tô morrendo aqui tô levando debaixo aqui em cima, em todo lugar ah, deixa ele finalizar ou não ajuda o Matheus aqui ajuda o Matheus aqui ajuda o Matheus que o Matheus é doente sem eu, gente ah, eu vou morrer também, velho morri já era pra gente um tá lá tem vários caras aqui pô pô, você caiu também ah, mano também, muito eu de muito lado, velho deitei um aí também vai ficar telão nesse cara? não, vou bazar também chama lá chama aí, pô adiciona aí, adiciona aí beleza eu não sei como é que adiciona mas vou tentar deixa eu ver se não sei acho que ela tem uma recente né ela chama só esse praia facinho de adicionar ah, beleza aqui solicitação de amizade enviada cheguei, bora? só bora nossa, eu dei uma azar pra carai foi, pô comecei a levar de lado que eu tava em cima da casa mas não sabendo de onde o cara tava me tirando também, mãe tu tá que mentira o que, moço? o ruim da caixão é isso, velho ela tem uma mira muito grande também, né ela é muito lerda tipo, ela não consegue finalizar vários caras agora eu acho roubado pô, essa habilidade fica invisível acho muito roubada não tenho ela ainda não comecei a jogar hoje eu nem uso ela eu só uso aquelas primárias, né aquela barreira aquela estaçãozinha de cura lá eu uso a barreira estação de cura e a moto eu nem sei qual que é a outra eu uso a moto eu não uso a moto não, mano eu uso uma pivota aqui pra colocar a moto tem uma que é massa, pô que é a mesma que é a da moto ela é tipo a mochila jato te joga lá pra cima só porque eu não tenho ela ainda não você sobe muito alto quando, entendeu? bora deserto, bora deserto ali é onde o Josi marcou ali, ó aqui? ó, eu já to seguindo ele, Geo vou acabar seguindo ele também acho que eu to, nem sei como o computador é muito estranho pra não não é emulador, é o jogo mesmo, então do jeito que der certo foi teve um dia que eu tava jogando muito esse jogo aí eu joguei, quando tava no celular, né? ah, joguei com os argentinos lá, sabe? e acharam aquilo caei nesse principal aí os caras enchi o saco, pô dividi a arma, rapaziada dividi a arma que arma? ô, que quer lotar de arma ah, as duas granadas não, velho cai junto, mano acho que eu vou subir aí vai ter cara vai ter cara lá pro 45 graus 20 beleza eu to subindo aqui se eu conseguir subir como é pra perto pra cair aqui? bora 30 graus aí, 30 graus calma aí, pô eu to subindo aqui pra eu lutear aqui em cima olha que desse outro lado aqui é melhor de lute olha que desse outro lado aqui é melhor de lute olha que desse outro lado aqui é melhor de lute tô luteando em cima aqui, mano só tô com duas armas bosta, mano acho que tem uma caixa bem aqui em cima, então tá com ela tem milagre que não veio ninguém aqui, mano você fechou lá pra cima, mano só arma de qualidade só preciso de um sniper agora, que eu já tenho um núcleo dela aqui tem filha dos céus aqui também já tenho, já oi, pra onde você tá? cheguei, cheguei aqui é lotado de lute, mano quero um sniper vou ver se eu acho aqui pra você tem uma... nossa, mano, eu ia te dar ela, mas eu não vou não, de boa, pode ficar porra, é a única que eu jogo, mano, pode correr deixa eu colocar qualquer um, mas eu acho essas semi-automáticas vixi, tem alguém atirando aqui o cara tá atirando alguém aqui, ó tem cara aqui, mano? já tô passa a visão, rapaziada não atira assim, não blindagem rara aqui, ó tem uma... outra Valkyrie aqui, ó tô indo galera, você tá achando missão, hein? nossa, achei uma foxtrot, velho tá indo pegar a Valkyrie vou abrir essa caixa bem que antes achei uma BB então não dobriram agora eu tô apelão tem psola de cura aqui, ó alguém sabe jogar? não, velho, não sei não se alguém souber jogar com ela ó, é... zero absoluto aqui, ó ninguém vai pegar, não, eu vou pegar, mano você deu o que é isso? é... é... joga gelo, deixa os cara congelado, mano eu tenho uma foxtrot aqui com pente estendido ó, foxtrot eu dropei ali e uma ali quem quiser o pente estendido da foxtrot eu tenho essa BBB aliagem só tem mosto pirado, hein? eu ouvi dizer, pô o quê? vou conversar com meu colega aqui no Discord qual agora é melhor? essa Valkyrie... ó, barca aqui, ó barca aqui, barca aqui ó a Flamingo a Flamingo é disparu um, né? Valkyria, Valkyria mano, Flamingo é uma bosta o papo é reto pessoal, vem, vem, barca vem, barca tô indo chega aí, ô, número 2 também bacuninha aí vambora chega aqui, ó número 3 praia aqui aqui na beira do rio vou ficar no piloto aqui, já tô chegando vai fechar lá pra cima, velho tá ossado só bora bora tem cara atrás, hein? cara atrás, cara atrás atira, rasga, rasga, rasga dá pra atirar no barco ah, do jeito que você tá virando aqui é um squad, é um squad vambora vambora vira trocar aqui pega outro lado aqui não, não, não que o mini não meteu o pé pra safe logo, velho a gente tá praticamente safe, né? tá e o mini que eu tenho aqui não chega lá nunca só que vai fechar a minha também não por isso que eu não quis nem trocar e nós tava na desvantagem também que nós tava no rio só de um olhadinho aqui na live como é que tá a imagem? olha tá 100% só que não tá em 4... não tá em 7... 20% não tá? Sério, pô? Ah, tá... Sacrifiquei tanto Tá sim, pô Agora tá Tá melhor do que a imagem do monitor, pô Você tem caixa aí, ou...? Caixa de... Caixa de kit? Tenho dois Pacote, né? O meu áudio tá... Tá ok, Jefferson? Tá baixo na live, né? Tá baixo aqui pra mim também O que tá alto aqui é meu fone Quer dizer... Esse cara aí tá jogando com você? Não sei, eu tô assistindo o rapaz jogando Não sei, eu tô assistindo o rapaz jogando Não sei, conheci agora aí Não sei jogar, né? É Qual a galera do aqui do Discord? Tem coração verde aqui, deve ter cara aqui, ó É? Coração verde é certeza de trocação Coração verde que é isso Ah, é reviver? É tipo, é onde os cara... É... Onde os cara fica pra reviver, mano Nossa, é lotado de cara Que eu nunca usei estranho Eu vi isso aí, eu... Eu supusse que fosse pra isso Ó, tem drop aqui, ó Vem no drop, vem no drop Tô chegando Eu vou tirar o nele Ó, o cara passa daqui Cadê? Vem comigo ali Me derrubei Tem mais aqui Tem mais, tem mais, tem mais Tá aqui atrás da parede, tá não Tá no block aqui, ó Bora ruxar nele Eu tenho o pessoal de pelo, bora, bora Eu não sei nem onde você tá, pô Tô do seu lado, ele tá aqui, ó Tô vendo ele aqui Deitei ele, deitei, deitei, deitei Cadê o Zé? Você não tava me vendo não, mano? Eu tava vendo ninguém, pô Mais rodado que cego que eu tenho Sabia que ia ter cara aqui nesse drop Rodadaço O cara colocou tanto... Ó, o cara chegando aqui atrás É, não, é, não Eu tô louco Cadê? Jura que era Eu não tô louco, eu tô louco Depois fala que eu tô louco Tô louco Caralho Ih, ele tá morto Tem cara aí mesmo, tem cara aí mesmo Não viado, ele tomou Não tô louco Não tô louco Não tô louco Cara, eu tô com arma de raio E onde tá esse louco, cara? Tô vendo Ó lá, ó lá, ó É dois, é dois Derrubei um, derrubei o de trás Você derrubou o que voou? Não, o que voou não Ah, o que voou tá aqui, ó Deitei, já era Pega o coração dele aí, dá pra salvar Como é que pega? Só pegar aí, pô Vai lá no verde, vai lá no verde rápido Tem um baú em cima da casa aí, ó Calma aí, pô Deixa eu tentar te reviver Calma aí, né Vai te salvar, Baconine Vai te salvar, relaxa Não, né Já matou os cara já Já matou os cara? Já, mano Vai te salvar agora aí Tá te revivendo, dá um cove aí que tá revivendo aí Só vai, só vai Tem que pegar o coração do cara Por isso que é treta de ficar Novinho Em folha Você tem arma ou Baconinha? Tá zerado Tô zerado Vem, 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 vem Lute os cara aqui, pô Lute os cara aqui, pô É, lute os cara Carro chegando, carro chegando, carro chegando Não, lute, viado Lute, ano Troca não Vai morrer, porra Tomou muito Tomou muito Valei, pô Vazar, mano Tem cara dentro da casa aqui Ai, tô tomando aqui dentro da minha esquerda Bateu o cara aqui de cima? Não, tá Cheio de cara aqui Morri Nossa, o cara me deu uma bala aqui Deitei um Boa, boa Tem dois cara aqui Fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Que eu tô vindo aí? Aqui comigo? Aqui comigo Vindo outro cara aqui Ah, na minha frente Ah, tá aqui, tá aqui Fica aí, eu vou ter que subir, mano Tem como salvar vocês, mano Beleza, beleza Tinha que ter subido logo, mano Demorou muito, mano Sabia que ia dar caô Tô morto esse pato ali Aqui Ah, deixa quieto aqui Eu acredito 25km vivo aí Acredito Todo o seu, essa partida Se o cara estivesse comigo ali, o cara meteu o pé. Tem cara aqui embaixo, os caras gostam. Nossa, eles entram na água, eles estão perdidos. Rafael. Oi. Tu morreu? Morrei. Morrei de morte matada. Vai na próxima? Bora. Tô telando aqui o colega meu aqui que eu vi agora. Ah, caralho, piada. Ah, porra, também gosta, véi. Olha o Santiago querem jogar. Ah, eu tô telando o cara errado. Como eu tô telando o cara errado, agora que eu vi. O Santiago quer jogar. Olha o tanto de cara que tem aqui, véi. Eu tava telando o cara errado, pô. Caralho, mano. Vai tomar no cu. Tá telando o cara errado o tempo todinho. Ei, voltando pro lobby. Vai, vou voltar também. Bora, os colegas meus estão entrando aí. Chama eles aí, mano. Deixa eu te chamar. Já tá no lobby aí? Calma aí. Ele tá abrindo ainda. Colhendo os trem aí aqui. Não sei nem pra que eu colho os trem. Ai, fomos amassados, véi. Bad, bad, guy. E o Santinho, cadê ele? E o Santinho, cadê ele? Olha, eu chamei ele. Também chamei. Loguinho. Caraca, véi. Aparece uma mulher servinua aqui na minha tela. Que que é isso? Servinua, é? É. Foquinha. Deixa eu te chamo pro squad. Squad, dá pra ir. Ó, tô lá, hein, ó. Que nem se adora o banana aí. Fã, gente, ó. Te chamei aí, pô. Tá bom, deixa eu tirar um pouco aqui. Tá? Caralho, não ganhou uma roupinha da hora, mano. Essa roupinha que eu ganhei ontem, pô. Entrei ontem e ganhei, só por entrar. Esse vestidinho aí. Não tem nada pra dar um brinque aqui. É, só esse foquinho aí. É. O outro vai não? Hein, Jeff? Não, o Santiago... Não sei dele. Então bora. Ele não responde. Bora. Já respondeu agora. Ó o pederquinho, tá logo. Como é que eu te muto, tá? Eu vou jogar o squad inteiro, pô. Ah, certo. No jogo. Só no jogo, né? Não, eu tinha no jogo. Beleza. O outro vai vir? Vai. Pode pra ele entrar logo aqui. Xiii. Tá saindo meu áudio USB. Tá, duas vezes. Duplicado. Beleza. Mano, essa é skin... Supremo lendário aí, ó. Suprimento lendário, sei lá. Tá um samurai, cê viu? Aham. Caralho, muito brabo essa skin, mano. Deve ser top, hein? Ficar mexendo essa roupinha. Ó. Meu Deus do céu. Ó o movimento. Essa da coroa aí também é da hora, mas só estraga essa máscara aqui. Ah, suplemento... O prêmio também é massa, pô. Tudo massa. Essa do samurai não é muito massa, não. Não tem roupinha pra mexer. Essa mexe também é elite, nem falar. Opa, peraí que eu ganho umas roupas novas aqui. Que isso. Abri. Eu tenho oito maidinhas? Não tenho nenhum. Cara, eu sou pobre. Pobre tão. Eu posso comprar roupa aqui? Roupinha massa, cara. Onde é que eu vou comprar umas coisas aqui sem que não gasto dinheiro? Sei lá, roletei o bagulho aqui, mano. Ganhei uma saca-me. Onde é que fica esse estranho? Mano, nem sei o que eu fiz aí. Posso trocar o estranho aqui por moeda. Ih, troquei. Mas podia ter trocado por outra coisa. Vai em suprimentos ali, ó. Suprimentos de elite. Acho que ali é o que troca por baratinho. Suprimentos... Suprimentos... De elite. Ah, é. Aqui que abre roupa aí os baratinhos. Obre. É. Obre é aqui. Ganhei uma roupona aqui já. Ó. Gasta a medida que eu ganhei. É, pra que que serve esse ouro? Acho que eu vou gastar tudo aqui, né? Eu vou gastar toninho, pô. Esperen, antes de gastar tudo, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que ele dá pra... Não, é só aqui mesmo. Só no elite. Eu podia ter abrido 10 por 200 e pouco mil. 26 mil. Ó, ganhei habilidade nova. Como é que eu configuro essa habilidade? O que é que eu tenho que comprar 3 vezes uma roupinha pra ganhar ela. Ou mais. Ó, ganhei uma calça da hora aqui, Diogo. Vou colocar aqui. Agora o meu carinha tá no estilo, mano. E aí, cadê o mano lá? Esperando pra ver se ele entra. Tá enrolando, hein. Meu Deus, é 0.67% de chance. De que? Pra tu ganhar uma roupa. Ah, pô. Eu ganhei as roupas, não sei nem como é que vai pro inventário. Onde fica o inventário mesmo aqui, pô? O visual? Ah, é aqui. Nossa, eu tenho uma roupa chique aqui, pô. A maioria é musculinha. Ai, eles não são musculosco. Só o dividir a zezinha. Eu tenho uma roupa que fera, pô. Não, essa daí é brava, mano. Skin de arma não tenho nenhum. Não, vou colocar uma braba na mão aqui pra... Qual é a chance... Até agora eu tô com uma mochila 2, um k2 e um colete 1. Qual é a chance de ganhar essa porra com essa partida? Não, não, bora. Santiago, é o seguinte... Vai se vascar. Te esperando o tempo todinho, hein? Moura. Já só vou te botar no Discord, eu acho. O som do jogo tá bom. Olha lá, agora eu volto. O que já? Aqui para trocar habilidades. Eu tenho umas habilidades no top zone aqui, mas eu nem uso. Barreira, já achei isso aqui. Campo de força furtivo, eu consigo ficar invisível. Marcador. Nível 29 é a Mochila Jato. Mas é nunca que eu alcanço isso. Essa moita é a mais inútil que tem. Nossa, esse bagulho que eu tô aqui é inútil pra caralho. Essa moita aqui é a mais inútil que tem, pô. Eu tenho um sinal detectado que deteve quando tem inimigo perto. Bola, bosta. É massa, pô, só porque eu não recomendo ele para no bazar. Ah, mas... Não, é aqui. Pula, pula já. Bora. Se eu conseguir pular. Pula aí, Fox. Estamos indo para o deserto. O caiaque aqui tem mais loot do que lá do outro lado. Eu tinha em cima das paredes aí que eu sucesso. caí certinho de novo. Tem cara aqui já, hein? Ah, eu... Retiro o que eu disse. Falei que tinha caído certinho. Caixa de cara trocando aqui, pô, na minha frente. Deitei um. Deitei um. Eu... Deitei nada, porque tinha uma caixa bem aqui. Eu abri a caixa e a caixa sumiu. Tem um tiro, um tiro, um tiro. Boa, Foquinha. Ah, véi. Foquinha. Deitei, deitei, deitei. Relaxa. Tem do outro lado, tem do outro lado. Tô tomando costa, tô tomando costa. Eu electrocutei ele. O das costas? É, mas ele não morreu não. Ah, eu levei de longe. Acabou minha bala, viado. Morri. Tô levando de longe. Ah, lá perto do Fox. É, pô, tá um cara em cima de mim aqui. É, 260 o cara lá. Acabou minha bala, mano. Tá que pariu. Tô aqui, eu vou morrer agora. Eu peguei uma arminha nojenta. Morreu nada. Cadê o cara? Tá lá no 260. Lá perto do Foquinha. Em cima do Foquinha. Subi lá pra cima. 255. Tá lá em cima, mirado. Lá em cima do negócio. A parte mais alta que tem lá. Vou te salvar, vou te salvar. Tá. Fica aí, Foquinha. Vou te salvar também. Fica parado, fica parado. Segura, segura. Fez barreira. Salva o cara aí, mano. Pega o coração, ó. Pegou o coração, pelo menos. Se eu tivesse uma mira aqui, aquele cara não tava ali pra contar a história. Mano, deixa eu sair daqui que eu não tenho nada, pô. Tô tomando cota, pô. Qual a vida, mano? Eu tava atirando ele já, pô. Acabou minhas bala. Toma, vai ficar guardado. Deitou? Matei. Caixão vazio aqui, ó. Esse cara fez uma porra de muralha ali dentro. Tem cara lá do outro lado, lá no 230, lá, ó. Vocês mataram daqui? 230. Tô vendo. Muito longe, ó. Tá muito meado. Matei. Ó, o outro chega lá. Tem outro, tem outro, ó. Tô vendo, tô vendo. Tem em cima também, tem em cima também, cuidado aí. Ai, era inimigo, roubou a kill. Tá um tiro, tá um tiro nele. Acertei esse tipo nele, acertei outro. Boa. Tentei um lá em cima. Finalizei o meu. Vai salvar, ruxa, ruxa, ruxa. Bora. E onde tem um negócio pra reviver o Fox, aí? Ah, tem um bem aqui, ó. Bem na frente, tem um. Calma aí, Fox. Acho que a gente vai conseguir te reviver. Não, consegue. Tá revivendo aqui. Esse cara tá aqui do meu lado já. Tá em cima. Aí, o cara saiu vivo ainda, velho. Ó, reviver o Fox. Boa, boa. Né, ele fez aí, último. Tô desarmado daí. Sem kit, sem kit. Tem aí embaixo? Tem... Tem uma caixa de... Pô, eu quero kit, velho. Tem uma mira quase kit. Tem mais cara aqui em cima, hein? Precisa de uma arminha melhor. O que que esse cara tem? Não, delta, não. Tô com o tal de ômega. Mano, deixa eu lutar o cara que eu matei, né? Tem mais cara aí? Tem. Prodentei um aqui, mas o amigo deles salvou. Eles meteram o pé, mano. Ou tá aqui ainda, esses bobeados. Tem Snipe aqui, Fox. Tá lá do outro lado. Não tá aqui. Peraí, eu deixei caixa, deixei muita coisa lá. Não tem que liberar onde a gente caiu. Caraca, tô com a onda em bala. Vocês tão jogando play. Se eu te falar, você não vai acreditar. O que? Cyber Hunter. Hã? Cyber Hunter. Ave Maria. Eu acho que eu vou botar lá onde a gente tá, pô. Pô, deixei muita coisa lá. Sem noitear. Pra ver se eu acho os cara que fugiram aqui. A gente tá bem unido, mano. Não dá, pô. Vai ter um drop bem aqui, mano. No meio da parada aí. No meio da safe. Tem uma flamingo aqui, mano. Tô de caixão vazio. Dá pra matar o cara atropelado? Dá? É, eu... Caiu aí, Jason. Ajuda um. Atropelado dá, pô. Tá. Vamo lá com esse cara lá. Vamo, vamo. Passar aqui rapidão. Já tô indo. Queria achar um carro, mano. Queria achar outra Snap, pô. Olha que tem um carro aqui, velho. Pula pro carro aqui, pula pro carro aqui. Cadê o carro? Ah, tô vendo, tô vendo. Aqui, ó. Vamos embora. Taca o nitro aí no... Caçar um barco, né? Tem uma ponte aqui, sim. Tem uma ponte, ó. Tem uma ponte, sim. Tem uma ponte, sim. Então só o filete. Caralho. É, Ivo. Baixa aí também pra gente jogar. Ivo já joga. Joga sim, não joga não, Ivo. Tem outro carro aqui na frente. Da onde o... 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 Caralho. Também mó dano, velho. Olha lá. Tira lá em cima. Tira lá em cima. Tira lá em cima. Tira lá perto do... 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 Vai não. Tira lá? Tira lá o carro. Esse carro está muito comunista. Não vai funcionar não. Tá bom, os caralho. Vá e seu arror. Vou pegar aqui mais em cima pra dar valor. Eita, descarregou! Tem cara bem aqui em cima, pô, que susto! Já vi, já vi, já vi! Tão uns 300 caras aqui, pô! Boa, boa, boa! Deitei um, deitei um! O outro tá aqui atrás da árvore! Caralho ele? Acho que foi! Caralho, fóquita! Já era de novo! Ó, matou! Descendo, descendo, descendo! Vai, salva, 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 salva! Salva, bum! Porra, mano! Ó, depois é só pegar meu coração lá, ó! Tô vendo o cara lá embaixo, lá no 90, hein! Vindo pra cá! Cadê? O cara no 90 vindo! O cara no 90 vindo pra cá! O cara no 90 vindo pra cá! Tá lá embaixo, meu Deus! Tô vendo! Acertar! Ô, acertei! Ele falou assim, se eu acertar... Eu não falei nada, né? Eu pego aqui, mano! Eu acho que acerto, né? Fica só o lugar pra curar o Fox! Fico aqui! Tem um bem aqui na ponte, mas o resto é pra ver! Sobre! Isso aqui tem um drop aqui, ó! Tá, vai me curar aqui de novo! Esse drop vai ser a treta, hein, mano! Quem tá com... Com o teu ouvido aí, Deus! Carro! É o que tá com o teu coração, né? É o... Isso! É o bom lá, eu acho! Só que eu não tô vendo lugar de curar ninguém, não, pô! Todos os lugares já fechou! É! O que tinha era ali, ó! Também acho que já era, já! Eu vim ver ninguém aprendendo! Deixa eu ver o que tem nessa drop assim! Será que eu pego essa porra? Tem ladrão de almas aqui, ó! Só precisava de um... Você que gosta de jogar! Só precisava de um... De um Foxtrond, de alguma arma sim! Porque eu tô de... Com muita bala de... De CMG! Achei... Só falar dela, achei! Ó o cara aqui, ó! No... 290! Tô chegando, tô chegando! 290, quase em cima do morro! Caiu, caiu, caiu! Ele tava voando! Boa! E esse drop aqui? O que que tem aqui? Caralho, cadê o moleque agora? Tá na água! Deitei! Finalizou, bonitinho! Tô vendo o cara lá no 230! E 5! Luteando o cara lá! Já vi, já vi! Aqui na casinha, né? Acertei umas 3 nele! Não! Esse do... Da guarita! Bora, bora, bora! Bora voar nele! Vai, vai! Que eu tô dando cobertura aqui! Ele tá lá atrás! Nossa! É 2, velho! Subi! Subi na guarita! Subi na guarita! Tá miradaço na guarita, pô! Acertei uma nele! Acertei uma nele! Derrubaram o bum! Deitei! 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 Tem um cara subindo aí, ó! Aqui? Deitei! Os dois já era! Deitei! Tava subindo um bom aí! Eu matei o cara lá da guarita! Não sei se tem mais lá, né? Tá levantando um aí? Ah! Tô com o coração dele aqui, senhor! Mas, do que adianta? Não é pegar o coração? Não dá pra curar? Caiu o drop lá na frente, hein! Pois é! Tem cara aqui? Não! Caiu um drop aí na frente! 15 vivos! Tô com medo de levar a costa! Vem aqui onde eu tô! Mas eu vou ficar por aqui, por enquanto! Sabe, né? Eu vou ser o plava daí logo! Eu não sei pra onde vai fechar! Tô com as casas bem aqui! Eu vou dar uma olhada rápida aqui! Qualquer coisa eu... Perto entre 3 aqui! Que é uma moto em base! Turu! Quem foi que chegou aí, Jefferson? Agora é que o Bom Rai falou! É o cara o Bom Rai! O Bom falou agora? Foi! Qual foi, Bom? Bom Bom! É Bom Bom! É! Mas agora já era o Bom! Eu acredito que pegou o Bom! Ah! Eu peguei o bagulho dele, mas não tem nada pra salvar! Pois é! Bora ficar em cima do morro aqui, ó! Bom? Em cima do morro que eu acabei de descer? Não! Do outro morro aqui, ó! Desse aqui que eu vou subir agora! Tô! Vou pegar a parede dele aqui pra subir igual ao Spider-Man! Spider-Man! Bora! Bora! O jogo é nosso, hein, mano! Cola igual ao Spider-Man aí! Anda! Isso! Que delícia! Prefiro a mulherzinha! Ficar vendo as costas desse cabo aqui, me dá alegria! Pode ter cara em cima desse morro aqui também! Tô escutando tiro! Vem à frente! Tido, mano! Tiro aqui no 350, mais ou menos 360! Coisa assim! Tô escutando! Em cima de não, hein? Parece! Só que eu ainda não vejo! Pode tá lá em cima mesmo! Já vi já! Aqui no 346! Tô vendo! Deitei um! Boa! Deixa eu ver a finalização! Ai, meu jogo! Tem outro no 3! 10 graus, 10 graus! Subindo! Pegou negativo! Tô vendo aí o cara voando lá! O cara tava tudo voando! Tem cara voando! Tá tudo na negativo os caras, mano! Então acabou descendo lá! Tomou duas! Rolou igual! Segura ele! Segura aí! Que o gás tá vindo! Tô segura! Tô tomando um tirão de AW aqui! Porra! O sol tá na minha cara! Você acredita, mano? Caralho! O sol do jogo? É aqui! É, mano! O cara aqui! Descendo na pedra! Mano! Não tô vendo nada por causa dessa porra desse sol! Ah! Já vi o maluco ali! Eu aperto dois e não vai, velho! Tomou muito na cara! Ele usou um negócio de cura! Roda kit! Roda kit! Roda kit! Vou usar uma parada de cura bem aqui! Vai! Ó o cara lá em cima lá! Eu tô... Coloquei paradigmas por aqui! Vem safe! Vem safe! Para de trocar com esses caras aí! Derrubei um lá em cima! Derrubei um lá em cima! Eu tenho uma pedra bem aqui! Se curando! Vamos pular! Segue a carro aqui! Vamos pular! Ah! Tô dando bala! Não sei nem da onde! Lá em cima! Desce sim, viado! Fica na casa aqui que é nossa! Tô eu descendo! Pega as casinhas aqui de baixo! Entrando nas casas aí! Só rasga os caras, filho! Vamos ficar na mesma casa! Que casa você quer ficar? Acho que eu vou ficar bem daqui de boa! Pô! O cara vindo aqui ó! Voando! Na onde? No 330! Tá no chão ou tá na montanha? No chão já! Na montanha! 325! Lá em cima! Vai pular agora! Tô saindo do gás! Não! Tô vendo esse cara! Tô passando a árvore, pô! 314! 310! 310! Tá mirando em mim já! Acertei uma! 311! Ah! É lá em cima! Já vi! Já vi! Muito meado 1! Não cai esses cara! Vou recarregar minhas armas mesmo! Vem! 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 Tô levando tiro! Tenta atravessar! Vem! Tenta atravessar! Conseguiu tratar da minha casa aqui! Mistério! Pega negativo aqui! Pega negativo no morro! Deixa ele escolar! O gás! O gás! O gás! Tem que vir nascer! Tô indo! Nossa! Vou cair aqui! Você tá morto! Vem! Vem! Você tá morto! Vem! 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 Deitei! Os caras tá tudo... Os caras tá tudo descendo aqui no alto! Olha o descendo! De cima! De cima! No carro lá! Voa! 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 308! 308! Eu tô ligado! Eu tô ligado! Voa lá no botulou! Chupa! Iixo! Que vitória linda! A gente tem uma mata! Então tá rodando! Caraca! Matou 14! Voa! 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 Demais, matou 14, pô. Eu matei 3 ainda, nas cagadas. Matei 2. O outro cara lá vai, mãe? Nada, eu vou chamar ele não. O moleque aí jogava bem esse boom aí. É pior, né? Podia chamar ele, ele conversou no final. Jogava certinho. Só não falava muito. Olha, ele tá online aqui, chama ele. Chama aí. Chamei, mas eu... Pera. Caralho, essa partida foi insana, hein, mano. Foi, pô, foi bom. Viu por que eu não queria ficar em cima do morro? Sim, sim. É ruim pra descer depois. Eu fico muito bugado, pô. Eu matei 2 no ar, praticamente. No computador, a noção fica uma ruim, não sei porquê. A noção de saber onde o cara tá. Ah, pode crer. Tá comigo? Mano, eu não sei pelo som, não. Eu sei pelo mapa, tá ligado? Eu vejo onde tá o bagulhinho vermelho da bala lá e onde. Pô, adoro que eu fico no meu no LR da universidade. Porque o meu pelo som não adianta nada também, mano. Não consigo saber onde o cara tá pelo som, não. Eu vi uma magaceira, pô. Os tiros fazem muito barulho, hein. Tchim, tchim, tchim. Ah, mano. E é muita trocação ao mesmo tempo. Muita o cara atirando. Siga de novo. Bora desertinho. De novo, bora desertinho. Bora, por mim. Bora, Fox. Bora. Vamos no mesmo lugar lá. Fox, trot. Eita, bugada, ó. É pra cá, o Foquinha, do meu lado. Pois é. Tá bugado. Nossa, véi. Ah, menino se bem que eu caí embaixo. Ah, não. Ô, Rafa, como é que eu faço? Posso assumir a seta? Ah, sumiu. O Rafa, se tu ferrar pode ser. Não for na minha. Caraca. Eu sei que tá aqui comigo. É, eu tô em cima aqui. Ah, pode crer, pode crer. O que que eu quero com arma de cura? Mas eu não vou curar ninguém, não. Isso aqui é... Pô, eu esqueci de botar a situação de cura. Toda vez que você tem que colocar, Javis? Não, nunca eu botei. Ó, tem Valkyrie aqui. Você quer? Quero. Vai aqui, pô. Já tô indo. Vou pegar Fox, trot. Nossa, o mano já caiu, véi. Isso aí, joga bem mais lado que eu. É que ele caiu sozinho. Vai sozinho. Tô escutando o passo aqui, hein. É eu, não é não? Não sei. É eu, pô. Vou rodar aqui embaixo. Tem Fox, trot aí, ó. Ó, aqui tem Fox, trot bem estendido aqui, ó. Ó, não vou pegar nada. Ó, tem Ladrão de Almas também, não sei se você prefere Valkyrie ou Ladrão. Não sei qual é melhor. Ah, é assim, a Valkyrie é semi-automática. A Ladrão de Almas é um tiro só, tá ligado? Acho que eu tô jogando muito com a semi-automática. Eu prefiro a outra aí. Vou pegar Ladrão de Almas. Tô jogando muito com essas armas. Tem caixão vazio também aqui, ó. Não, caixão vazio aqui também. Nossa, Jesus, tá cheio de Snipe aqui, pô. Tem que pegar. Ah, cheio aí, mano. Chega nem aí. Cheio de Snipe, cheio de loot. É ruim, eu acho da hora jogar Sniper, só que é aquilo lá que eu falei pra você. Quando é muito caro, eu não consigo matar os quatro, vamos supor assim. Tô legal, tô legal. A Sniper é boa pra você matar um cara só, tá ligado? Tô com as miras tudo erradas, arrancar 4x na arma de rush. Tô trocado. Cadê, galera, as armas aí? Vixe, tá tudo nos moretinhos aí, mano. Nos moretinhos ali do outro lado, aquele moretinho que faz o U. Mostra pra ele aí, mostra pra ele. Não, eu não preciso que ele não saiba. Ali é no U, onde fala o 64. Número 64 do mapa. Da bússola. Moretinho fininho. Tá. Cheio de loot, né? 64? É, por 70, mais ou menos, entendeu? E aqui em cima tem cachorro vazio também. Em cima dessa aqui onde eu tô. É por aí. Tá o loot. Tu ir lá onde o dois tá. Pegar um carro, por quê, né? Eu vou só lootear aqui, porque parece que não caiu ninguém aqui, mano. Tô levando tiro, hein? Calma, mas não tem bala, velho. Pra ela. Tem que bala que tem ali. É Valkyrie, é? Como é que é? Tem várias snipes aí, pô. Tem várias. Várias, várias, várias. Eitou? Matei, finalizei. Tem cara comigo, pô. Tem cara comigo aqui, olha pra cá. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo ele, mas não tô vendo mais. Um tiro, um tiro, um tiro pra você. Toma bem. Boa. Toma bemzinho. Não, não ligo não, pô. Moço, um tiro desses tu ligasse, pô. Que tiro lindo. Foi um tiro só, né? Foi, pô. Essa... Pô, caixão vazio é melhor, né? Ou não? Não sei, pô. Depende do teu rosto. Tu tem mira. Do que a Flamingo? Tu tem mira de sniper? Do que a Flamingo, é. A questão é a mira. A Flamingo é a pior sniper, a Flamingo. Não pega ela. Beleza. A melhor é a Valkyrie, a caixão vazio. A caixão vazio tem um em cima, Ilias. E a ladrão de almas também. Em cima do grandão tem um. Caralho, chegou o cara aqui do nada. Também não assisto. Tô com a ladrão de almas aqui. O ladrão de almas é boa, né? Não, é caixão vazio. A ladrão de almas, eu tô passando ladrão de almas aqui. Eu gosto de dar demais, pô. Tira um forte. Um tiro pra finalizar, um tiro pra finalizar, até pra finalizar. É, é um tiro. E aí, baixa aí, pô. Jogar com nós. É bom, é? É interessante, pô. É viciante. É divertido. É divertido. Bora atravessar o rio aí. É mais fácil que o PUBG. Depois de jogar aquele The Hunter Classic lá, todo jeito, todo jogo ficou divertido. Aquele The Hunter lá é triste. E aí, cara, tem um E2 aí. Spry, Spry. Como é que é que ele pronuncia o teu nome aí, pô? Spry. Spry. Spry tem um jogo na Steam, quando ele é chamado The Hunter. Ele é de graça, sabe? Aham. Vê que jogo horrível. Horrível. É um tipo Minecraft, né? Desanimou. Ó, tem uma Valkyrie. Tem uma cabaninha aí, ó. Se alguém quiser jogar de graça. Como é que é aí? É Igor. Minecraft é bom, pô. Ele é, tipo, o jogo lá é parecido com Minecraft, é só que é Battle Royale? Não é? É um Battle Royale parecido com Fortnite, pô. Ah. Só que não tem tanto no Fortnite. Sei, tipo, aquele Create Distrance lá do que, né? Tem quase nada. É, tipo, só que diferente do Create Distrance, tu não precisa construir coisa, entendeu? Tu constrói se tu quiser, mas dá pra trocar na bala. Tem Valkyrie aqui. E a movimentação é bem da hora. A movimentação é boa, pô. Tipo, tem Parkour, tu escala, tu... Entendeu? Tu plana. Tu plana, não é? Ah, tipo, as odds. Só tu jogando pra tu entender, pô. Abra live, tu dá live aí, Rafael? Tô, pô. Então, passa o link pra ele. Vou mandar o link meio que... Esconder bem que dentro da caverna aqui. Grande live, Samir. Ninguém vendo? Pô, se importa, aqui tu tá gastando internet. Né? Eu tô baixando o... Tô jogando aqui. Tô baixando o... Farquise 5. Nunca joguei. Eu baixei o 4 esses dias, só porque... Te mandei aí pro link no Discord. Beleza. É bom sim, pede é que tu já roubou. Joguei ele. Joguei muito. Essa partilha aqui vai tá difícil, mano. Também acho, pô. Faz hora que a gente tá aqui, só tem 50... Ui, tô levantando, tô levantando, tô levantando. 50 cara, vi. Boa, quem roubou aí, muito bem. Que roubou, hein? É, pô. Mais cara atirando aqui na frente, tô vendo. Na abre. Nossa, tem cara em cima de mim. Derrubei um. Derrubei um de baixo. Derrubei um... Tem vários chegando aqui, pô. Tem vários, tem vários, tem vários. Tô tomando pra caralho. Derrubei outro. Só falta o de baixo. Tô tomando, tô tomando de cima, velho. Calma aí, pô. Tá derrubando o squad aqui. Matei... Não, derrubou... Deu um tiro nele, Jess. Mas não matei. Filha da puta, mano. Ah, meu município desligou, velho. Sacanagem. Bora, Jess. Ruxa nesse zão. Tão de... De bala que eu gastei com esses zonos. Vou chegar na granada, Jess. Finalizei um. Cheguei na granada aqui, já. O cara tá aqui comigo aqui, velho. Deitei outro. Vai vivendo aí. Caralho, tô tomando o rushadão do squad aqui, velho. Calma aí que nós também tá. Jetson, tomei, 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 tomei. Tô tomando aí. Ah, boa, Jesson. Ai, que delícia, Jesson. Me salva. Ai, que delícia, cara. Me salva, Jesson. Ah, tu tá caído? Tô, pô. Oi, gente. Tá errado isso aí, que ela vai falar que a caída é eu. Eu matei cinco, Jesson. Eu dei tanta bala, nossa, se ela não já me sobrou e marcou ela, pô. Tu é doido. É, oi. Colocar uma barreira bem aqui. Tô na zona de cura aqui, Jesson. Opa, 4x. Ah, não, eu não vou usar 4x. Tem um drop bem na frente. Tem um 8x aqui, Jesson. Verdade. Eu tô com essa snappinha aqui, essa caixão vazio. Caramba, velho. Ela é só um tiro, né? Não, essa caixão vazio... Não, caixão vazio não. Ah, ladrão de almas que eu sou. Pegaram o drop. Olha lá, um drop, olha lá, um drop, Jesson. Qual que é a, qual que é a, tipo a WM? É, ladrão de almas, é a que eu tô. Ah, tá. É muito boa, Jesson. Eu tô vando ver os capos que eu dei naqueles caras, pô. Toda hora é pá, pá. Não, eu achei que eu tava com a gente na pesuna fodona. Essa aí tu vai meter bala até a outra, tá, 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 tá. Cadê o drop? Tá aqui, alguém pegou. Não vejo. Tô vendo um negocinho de reviver o amigo ali, ó. A partida tá boa, hein. Aquele aqui tá difícil, mano. Ô, se achar um, 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 assim, ladrão de almas aí, minha vida. Achei o drop aqui, ó. Drope aqui atrás. Não, mas o drop já foi pegado. Eu tenho um mira 8x, eu tenho várias mira aqui. Eu tô dropando as mira aqui. Pegar a mira aqui, Jesson. Olha, quando tu pegar a tua arma mais forte aí, tô. Eu tô com a 4, velho. A 4 também é boa. Eu tô usando a 4, a 4 já tá me satisfazendo. Mas a 8 tá aqui, né. O que que ficou nesse drop? Fechou na gente, mano. Tão atirando? E o que que tira no drop, hein? Não sei, eu vou ver aqui. Pegaram, mano. Pegaram, pegaram. Pegaram ele. E pegaram bem. Tão de gente morta aqui em beira da rua. Vamos pegar aquelas casas ali. Vamos pegar aquelas casas da frente ali, ó. Vocês tão vendo tão de gente morta que tem beira da rua aí? Tem uns quadros todos mortos aí no meio do limpo. Tem um bagulho de coração aqui, ó. Vamos marcar esse ponto aqui. Chegando, hein. A ideia do que aqui o bagulho vai ficar louco. Aquele muir de vento ali, quando tu ser uma treta... Grande. Até que esse jogo não tá com muito burros. Tô impressionando. Não, aqui tá rodando liso. Não, aqui tá meio lisinho. Ó, pra tiro. Construção aqui, mano. Escutei tiro. Foi vocês? Foi eu, foi eu, foi eu. Tem construção aqui, mano. Tem muito corpo aqui, velho. Caralho, velho. Tem muito corpo aqui, mano. Só tem 20 vivos, né? Tinha que ter morrido um monte mesmo. Acho que eu vou subir pra cima desse catavento aqui. Acho que tá no safe. Por enquanto. Acharam algum snap aí? Não, nem procuro. Só flamingos. Vamos lá embaixo pra ver. O que é que eles tão mirando a rua ali? Cheio de loot aqui, pô. Daqui eu acho que não é ninguém. Tem nada aqui. Tem kit. Tem uma Valkyrie aqui. Botando a Douro de Dragões. Não tem nada de Vibe boa, não. Subi pra cima desse Moimbe. Espera fechar o próximo que o bagulho é estralado. 16 Vio. Subi pra cima desse Moimbe. Tô escutando. Tira o costa, tira o costa. Da onde a gente achou que não dá onde ia vir. Tô vendo ninguém aqui, pô. Tá onde o cara, pô? Não sei, pô. Vi um sinal aqui pelas costas. Acho que ele tá em cima desse negócio. Do moinho? É. Desse Moinho? É, do Moinho aqui, pô. É, tá, tá. Tá lá em cima, tá lá em cima. Tá em cima, né? Sabia, velho. Encima um, encima um, encima um. É, eu vi a rajada do DCN de tiro. Vamos lá pra frente, não. Lá na frente não pega ele. Bora safe. Bora, tô aí, né? Bora. E tô de oi pra cima também. Se ele quiser me dar um spray, eu dou um spray negro. Ele tá atirando, pô. Ele vai rajar, nós. Sim, sim. É ele, é ele. Eu tô indo aqui de costas. Vou colocar até uma mira 2x aqui na minha arma de spray. Aumentei o pé, velho. Deixa ele ir. Nada, Jefferson? Nada. Esse cara tá moitado muito bem, moitado. Ó lá, pulou, pulou, pulou. Eu dei uns times. Eu vou safe. Acho que ele pulou. Vai, vamos safe. Não, lá, lá. Lá em cima, lá. Tem cara aqui em cima já, hein, mas vocês vão ver se eu for depois. Ele tá no gás, Deus? Tem cara. Tá no gás. Tá, mano, bora, bora. Tem cara trocando aqui. Bora, bora, tem cara trocando ali com o cara lá, vá lá. E, E2, dá couver nas costas, ele tá vindo aqui atrás, certeza. Só vem, 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 vem que eu dou couver. Tô indo, tô indo. Tô de olho também. Tô vendo ele. 135. Subiu, morrendo. Ele não sabe o que é a guarda dele aqui. Lá, ó. Já vi ele também. Ele tomou um domínio. Vambora, 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 que eu deitei. Vambora. Já era. Pega safe de novo. Tem cara na esquerda aqui, ó. Tem uma construção, bem aí, né? Eu acho que eu vi um cara lá em cima. Tem um cara lá em cima, lá no outro morro, lá no 16. Tem, tem, tá trocando aqui já. Lá no 15. Jefferson? Hum. Cara aqui na nossa frente. Lá daí? Tá. Tá trocando aqui já. Só brilha, sniper. Brilha. Tem um squad lá. No 9, no 9. 5 graus. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Entraio da árvore. Acertei um homem de branco. Acertei um e a gente ficou em choque. Botou barreira, botou barreira, quebra a barreira dele. Ele tomou o meu, pô. Que diabo é isso? Oh, shit. Ah, teu cara rushou em mim, ó. Encarrega a costa, encarrega a costa. Descarregou. Deitei em costa, deitei em costa. Ele rushou em mim, véi. Nem me perca a tensão. Derrubei o do foco aqui, mas tem mais. Você tá morto? Tô. Morre não, não morre não. Não, não. Vou pegar o coração do Jefferson aqui, não tô fazendo nada. Ó, o cara chegando aqui. Cai, cai. E a frente? Em cima, em cima. Construi a construção aí, tá em cima. Pulou, pulou, pra baixo. Coloca a zona de cura pra tu, pô. Coloca a zona de cura. É o F2, né? Ah, não, não é o F2, não. Ah, porra, que negócio, véi. Ele passou por cima, acho. Foi boa. Acho que por hoje chega, né? Ah, era só ele, mano. Eu devia ter matado ele, não devia ter salvado, não. Não tinha dois, não deu. Matei seis, foi boa, tá aí, pô. Não tem como cancelar, véi, quando salva. Não sei. Acho que eu vou, acho que eu vou na essa, Jefferson. Vou fechar a live aqui, vou. Já é, né? Você vai meter o pé? Tchau.